Bom, gente, olha só, a minha intenção aqui nessa live é explicar para o pessoal, principalmente da nossa rede, da resistência científica, por isso eu trouxe o nosso candidato Manolo e o outro candidato, que é o Bruno, que é um surdo, e a intenção é explicar a importância de a gente entender o que sente, o que passa um surdo na sociedade, porque é muito diferente de um cadeirante, que todo mundo vê que precisa de ajuda, de uma pessoa que anda com muletas, que a pessoa vê que precisa de ajuda para subir no ônibus, mas o surdo parece perfeito, parece normal, ninguém percebe que o surdo não ouve, então o surdo fica à margem de uma maneira tão cruel, e eu me envolvi tanto com isso, já estou tão envolvido com isso, que eu tenho essa necessidade de que o nosso pessoal da rede, mais do que isso, é que eu quero espalhar isso para muita gente mesmo, o máximo possível, de que o surdo, ele tem que ser integrado na sociedade de maneira correta, porque o Manolo está aqui e ele pode falar muito melhor do que isso, ele está anos luz acima de mim nesse assunto, eu tenho alguma propriedade de falar, graças às aulas dele, do professor Werley, que é fantástico, e com a ajuda do Zezinho, que também é surdo, que batizou o meu canal de cientonauta, o cientonauta é assim, a letra de ciência, e o meu sinal, Marcos, que vem do capitão, do navio, né, aqui ó, no navio, né, é difícil aqui para enquadramento, né, é aqui ó, abre um pouco mais a mão no navio, né, para ficar mais escasso, e hoje eu fiz o meu primeiro vídeo ensinando como se faz o sinal de orquídea, meu primeiro vídeo oficial, é o polegar e o dedinho, é o polegar e o dedinho, aí é assim? Então eu fiz errado no vídeo, ó, agora já era, agora foi, depois eu posso refazer. Ah, gente, vamos esperar o Bruno entrar, né, se ele já foi lá, né, então é essa a intenção, gente, a importância, a Libras, ela é muito importante, porque ela integra o surdo na sociedade. Quando eu faço um vídeo sobre astronomia, e eu ganhei muitos surdos inscritos graças ao canal do Bruno, entende? Então eu fui praticamente que obrigado, e com o maior gosto eu faço isso, a legendar os meus vídeos, até que eu ficasse experto, não, experto eu não vou ficar nunca, a gente estuda a vida inteira, né, já aprendi isso também, mas até que eu ficasse seguro para fazer meus vídeos em Libras, como eu comecei agora, eu já comecei errando, mas tudo bem. Ah, tá bom. É assim que começa, ninguém começa já caminhando, a gente começa engatinhando, cai, levanta, é assim mesmo, relaxa. Não, tá bom, tá de boas. Então, Manolo, daria para você falar, assim, sobre esse mundo dos surdos, do que que o surdo enfrenta, explicar para a gente, por que que não se pode dizer surdo-mudo e só surdo? Por que que a gente chama a pessoa que ouve e fala de ouvinte, ao invés de usar falante? É, dá uma ideia para a gente, assim, do mundo dos surdos, do que que o surdo enfrenta na sociedade atual? Por favor. Sim, sim, Adam, o surdo, realmente, eles são uma pessoa como qualquer outra, né, tem gente que fala, mas o surdo não vai conseguir, o surdo não vai entender, o surdo não vai entender, o surdo não é normal, ele só fala outra língua, só isso, só fala outra língua, tem que sempre pensar no surdo assim, ele só fala outro idioma, é como se fosse um americano vindo no Brasil, se você tiver uma sala de aula, você vai dar uma aula para ele, né, uma aula de português, uma sala de aula, um americano, um filho americano começou a estudar numa escola convencional, ele não entende português, então não adianta, não tem quanto a professora quiser explicar, ensinar, se ela falar em português, ele não vai entender nada, porque ele não domina a língua portuguesa, então não adianta, é a mesma coisa no surdo, ele só não sabe o nosso idioma, o cognitivo do surdo é normal, a mesma coisa que qualquer outra pessoa, só fala outro idioma, só isso, então se daí tiver um intérprete ali, vamos ver que tem um intérprete ali do português para o inglês, o aluno vai conseguir entender, é a mesma coisa que um surdo, tiver um intérprete em sala de aula, ele vai entender, isso em qualquer coisa, num banco, num médico, em qualquer situação, e caso não tenha, o surdo passa por muitas coisas, muitas situações, como por exemplo, uma amiga minha, que ela engravidou, porque ela foi no médico, e ela não entendeu o que o médico falou para ela, ó, tem que tomar a pílula, o anticoncepcional, todo dia, ela não entendeu, ela entendeu que aquilo eram semanas, ela tinha que tomar uma por semana, não entendeu nada, e engravidou, porque não entendeu o que o médico falou, porque não tinha intérprete, não falou na língua dela, é só isso, uma outra surda, eu acompanhei ela uma vez, e o médico falou, você está tomando um remédio de pressão? Ela, ah, sim, é para tomar esse, esse, tal dia, tal, ela falou, não, ela não entendeu os horários que tem que tomar, imagina o remédio de pressão, uma coisa para a saúde, ela pode morrer ali, para não tomar um remédio certinho, então, exatamente por isso, a falta de comunicação é dificílima, são dificuldades que tudo passa, às vezes ele não entende a regra da empresa, por exemplo, um chiclete, um amigo meu estava amassando chiclete, que é o maior bronco na empresa, dentro do meu irmão, mas por quê? É só que você não lê, você não viu, a gente deu a instrução, tinha um dia antes de instrução, antes de ele entrar na empresa, mas tudo falado, não estava na língua dele, não conseguiu entender, estava se fez coisa errada, estava amassando chiclete na empresa, então, certas regras, certas situações, os surdos, muitas vezes, têm um conhecimento muito pequeno das coisas, por falta de alguém passar para ele, só por isso, só por isso, às vezes, uma criança surda não sabe coisas básicas, ou não sabe que ela tem capacidade de ser alguma outra coisa, eu estava comentando que o surdo está 17 anos, falei aí, mano, o que você vai fazer quando você estiver com 18, o que você pensa em ser, qual o seu objetivo, o surdo pode ser qualquer coisa, conheço o surdo que é doutor em linguística, surdo que pilota avião, surdo que, o que faz o que ele quiser, mas, por esse surdo não ter um conhecimento de mundo grande, ele morar no interior, ele falou, é, quero trabalhar num supermercado, trabalhar, não, não que, menosprezando-se de profissão, imagina, uma ótima profissão, como qualquer outra, mas ele tem capacidade de fazer qualquer outra coisa, mas ele optou por trabalhar em pensões, trabalhar no mercado, porque é a opção que ele vê outros surdos fazendo, então, por não conhecer o mundo, não viver nesse mundo de opção que a gente tem, de conhecimento, de ligar uma televisão, adquirir conhecimento, ligar um rádio, adquirir conhecimento, pegar e ler alguma coisa, isso é uma grande dificuldade no nosso português, porque não é a primeira língua deles, né, então, por isso, eles acabam ficando meio a par da sociedade, e você olha para um cadeirante, putz, você vê uma dificuldade, putz, você não vai conseguir subir ali, deixa eu dar uma mão, você vê um cego que está sendo atravessar a rua, caramba, deixa eu dar uma mão ali, putz, alguém com um deficiência intelectual, depende dos níveis, você tem que carregar no colo para ir no banheiro, não consegue fazer nada, já não subiu não, ele anda sozinho, vai sozinho, vai para a escola sozinho, trabalha sozinho, subiu sozinho, então, a única coisa, eu não consigo falar com ele, então, acaba deixando ele de lado, isso acontece muito, infelizmente, infelizmente, por isso, parabéns ao Marcos aí, de querer aprender a língua, e está levando o vídeo dele, levando as habilidades para os surdos, sobre o assunto que ele domina, sabe, isso é muito legal, porque vai abrir a mente dos surdos para algum conhecimento, talvez ele não tenha, isso é muito louvável aí, parabéns. Falei demais? Está me ouvindo, não? Estou te ouvindo, Manolo, me faz uma gentileza, o Bruno não está conseguindo entrar, e ele pediu para você falar em Libras, dá para você explicar para ele o que você falou, e parece que nós temos assistentes surdos também, faz mais ou menos um resumo de tudo o que você falou em Libras, por favor. Está bem, está, deixa eu pegar um... Gente, o nosso amigo Manolo está explicando para os surdos que estão vendo a live em Libras, tudo o que ele acabou de explicar para os ouvintes. Observem as expressões que ele usa, gente, como é importante a expressão nas Libras. Expressão corporal, expressão facial, vê como ele muda a posição do corpo? Isso é tudo importante. Ele usou o sinal de mês. Por isso eu fiz questão de convidar o Manolo. Essa live é muito importante, gente, muito mais do que vocês imaginam. E aí Por quê? Obrigado. 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 Você vai resumir bem. Tá bom. Ok, Manolo. Ok. O Bruno tá tentando entrar, né? Ele tá tentando entrar na live também, mas ele não tá conseguindo pelo link que eu dei. Essa imagem congelou, Bruno. Você deu pro lápis pra ele e não deu também? Deixa eu ver aqui. É, eu espero que... Você falou pra ele tentar entrar no computador? É. O celular não dá, tem que ser no computador. Depende. Ah, não. Deixa eu falar pra ele aqui. Talvez é isso. Tchau. 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 Eu estou impressionado com esse meu som Por que eu não consigo acertar esse meu som? Deixa eu ver se eu consigo usar o som da câmera E agora? Som, teste, som, som, teste Está me ouvindo? Som, som Está me ouvindo bem, Manolo? Eu te ouço bem, eu te ouço normal Está me ouvindo bem agora? Está me ouvindo? Som, teste, som, som Eu vou tirar aqui do bluetooth Beleza Estou te ouvindo, fala aí, Manolo Aê, som, teste, som, som, teste Não, não estou te ouvindo Tem que voltar muito Tem que voltar para o meu fone Interessante isso Eu consigo, vocês me ouçam, mas vocês não me ouvem Que coisa Agora melhorou um pouquinho Som, som, teste, som, som É, não, estou te ouvindo Estou te ouvindo Só falta o Bruno conseguir entrar Olha, o Frei Eric está dizendo que o som está perfeito É É uma pena o Frei Eric não poder entrar Puxa Vocês estão ouvindo? Pessoal da resistência Olha como o Streaming Arts é legal Está vendo? A gente consegue fazer bancada A gente consegue convidar pessoas Eu que estou atrapalhado com o meu som Mas todo mundo que está na live Está ouvindo bem o som Está vendo bem o vídeo Essa live eu vou editar Vou tirar aquele início todo longo Esperando o pessoal chegar, né? E, Manolo Por favor Você explicou para a gente O mundo dos surdos Certo? Como é visto o surdo pela sociedade Você chegou Por acaso você chegou a explicar Que às vezes a gente tenta ajudar um surdo E na realidade, sem saber A gente está botando ele à parte Aquele exemplo que foi dado Numa das aulas que vocês deram Lá no Duolibras, que eu adorei Por exemplo, a gente vê o surdo Tentando comprar alguma coisa E ele não consegue se comunicar Então a gente vai lá Toma a frente do surdo E tenta ajudar ele E sem saber A gente está tirando ele Está deixando ele de lado Não é a maneira correta De ajudar o surdo Você chegou a citar isso? Não citei, não citei Às vezes a gente acaba realmente fazendo isso Acaba falando Puxa, ele não está conseguindo fazer Vou lá e faço para ele Isso acontece desde pequeno Desde sala de aula Até numa situação do mercado No médico, alguma coisa assim Você acaba tomando a liberdade Tomando decisão pelo surdo E isso não é legal Por exemplo Por exemplo, na sala de aula O que acontecia? Já vou interpretar De modalismo não fica legal Então primeiro eu vou falar Depois faço o livro Beleza? Eu faço os dois Beleza? Então Caramba, o que eu estava falando? Cortou a ideia Ah, por exemplo, em sala de aula O que acontecia? Uma surdo uma vez em sala de aula Ela estava lá O pessoal falava Ai, coitadinha da surdo Caiu o lápis Ai, se demônio ela Pegava para ela Ai, caiu o lápis Ai, ia pegar para ela Ai, tinha fila Para entregar lição Para a professora Ai, coitadinha Eles deixavam ela Aprende Como assim? Isso você está tirando A liberdade do surdo E tirando ele de igual Você está tratando ele como Coitadinho Ele não consegue abaixar E pegar o lápis Coitadinho Ele não consegue Ficar na fila esperando Como assim? O surdo é igual Todo mundo Normal Então é pensar essas coisas Talvez a gente Precisa estar ajudando Mas na verdade A gente está atrapalhando Por isso é importante Saber a língua E ver o surdo Como uma pessoa Igual a qualquer outra Não ter esse de Ai, coitadinho Ai, melhor Deixa ele passar O ar Ele não está entendendo Deixa ele fazer errado mesmo Isso Eu já vim do mercado também Pessoa que trabalha Os amigos meus Comentaram de mercado Que o surdo trabalhava lá Ai, coitadinho Ele não vai entender Deixa ele fazer errado mesmo Não, amor Não É só você ensinar Da maneira certa Talvez você Estar ensinando Da maneira errada Para ele Legal? Agora ele está Em libras Para o Bruno Beleza? Agora, gente Ele está passando Em libras Tudo isso que ele acabou De dizer Porque nós temos Assinantes surdos No nosso canal Tá? E vocês Olha Vocês não fazem A ideia De como isso É desgastante Para o intérprete De libras É muita coisa Que ele tem Que se preocupar Expressão facial Expressão corporal A sintaxe É diferente É totalmente Diferente Do português Lá em frente Bruno Perdão Lá em frente Manolo Entende Você está sendo O herói Dessa live Hoje Parabéns E aí E aí Obrigado. Prontinho. Manolo, muito bom, Manolo. Muito obrigado. Eu sei o quanto é desgastante para você, né? Imagina. Você tem uma live ainda pela frente, 8 horas. Eu vou tentar encerrar mais cedo, tá? Para você poder ficar livre e descansar um pouquinho a cabeça. Mas antes, eu queria pedir mais um favor a você, Bruno. Perdão, Manolo. Manolo. É, eu queria pedir mais um favor a você. Eu queria que você dissesse para o nosso pessoal da Rede da Resistência Científica o quanto é importante eles procurarem a se preocupar em legendar e corrigir a legenda dos vídeos deles. É claro que as lives, é lógico, uma live de uma hora é praticamente um trabalho hercúleo. Vai ficar semanas para colocar a legenda. Mas um vídeo de 15 minutos perde mais um tempinho. Vai lá a legenda. Porque nós estamos ganhando cada vez mais inscritos surdos. E eles, poxa, ficam frustrados, coitados. A gente tem que... Coitados, não. Eles têm razão. Eles têm o direito deles de entender o que a gente está falando. Eu falei coitados aqui, foi... Desculpa, gente. Desculpa. Não foi... Mas é uma situação que é chata. Eu mesmo me sinto na obrigação moral e cívica de legendar os meus vídeos corretamente. Fala insurdo. Até o Bruno me avisa. Marcos, seu vídeo não está legendado. Aí eu, opa, vou lá e legendo. É isso, é exatamente isso, Marcos. Depende... Às vezes, assim... O estudo não tem como aprender a ouvir. Talvez até dentro de muitos anos de fone. Não aprender a ouvir, mas aprender a fazer uma leitura labial. Isso demora 15, 20 anos. Depende do estudo. Isso é muito, muito difícil. Então, tecnicamente, ele vai ter uma atividade absurda para entender a gente. E a gente, para fazer com que ele entenda, no caso do vídeo, uma legenda ali que você demora, que ela é uns 30 minutinhos a mais. Imagina quanto conhecimento você não está trazendo a mais para o estudo. Eu vou falar de situações que aconteceram comigo. Não de legenda, mas em libras, que eu fiz alguns vídeos. Os estudos falavam, cara, eu ia comprar um carro, mas eu não sabia que tem esse negócio de dar uma entrada, daí eu divido por mais vezes, fica mais barato, menos juros. Cara, você salvou, ajudou a minha vida, ajudou a minha família. Eu estou gastando menos, graças a você. Então, você não tem ideia quanto um surdo vai ser beneficiado. Comprar! Se você... Ah, só de comprar. Lembrou, só de comprar. Comprar! 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 Cartão de crédito? Cartão de crédito? Cartão de crédito? Vai dividir? Então, às vezes, uma legenda de uma situação que você coloque, lógico que o ideal mesmo seria ter um intérprete ali, porque a grande maioria dos surdos não entendem português. É muito difícil. Mas, já a legenda já ajuda, já facilita pra caramba. Então, às vezes, uma meia horinha que você pega ali pra fazer uma legenda, você está beneficiando muita gente, muitos surdos estão ganhando conhecimento do que você fez. Então, por favor, faça, que vai ajudar muito, muito mesmo os surdos. Pense neles, assim, pense que você está levando conhecimento por alguém que liga uma televisão e não entende porque não está na língua dele. Ele liga um YouTube e a maioria dos canais não está na língua dele. Ele não consegue ligar o rádio. Ele chega no trabalho e ninguém fala a língua dele. Então, puxa, às vezes, um videozinho seu vai ser o que vai fazer com que ele adquire o conhecimento aquela semana inteira. Então, por isso, faça a legenda que você vai ajudar muito a comunidade de surdos. Você não tem ideia de quanto. Agora eu vou fazer em livros. Gente, para quem não sabe... Obrigado. 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 Observem só as movimentações de corpo, as expressões faciais do Manolo, gente. Isso é importante demais. porque o surdo não é igual a gente. O surdo, ele não... A gente fala para o surdo. A gente fala para nós que ouvimos. A gente sabe o que a gente está falando, mas ele tem que direcionar, falar. Você não pode dizer que vai lavar um prato sem mostrar onde está o prato. Se você usa a palavra prato, o gesto do prato, e você vai dizer que vai lavar o prato, ali é onde está o prato. Você não pode botar o prato aqui e lavar o prato lá. Isso tudo é importante na Libra, gente. Aê, garoto, está pegando jeito já, meu? Aê! Como é que é o sinal de burro, Bruno? Manolo, perdão. Como é que é o sinal de burro? Como é que é o sinal de burro? Burro, de não saber. Como é que é? É assim, a letra B na orelha, porque o burro tem que ser orelhona, sabe? Burro, e daí você faz assim, burro. Ah, é, a orelha de burro. Com esse movimento. Ou com as duas mãos. Burro ou burro. Não pode, mas burro não. É o B aqui, né? Eu, eu, ó. Burro. Não, não fala assim, não é, não. Que isso? Eu, burro. Não, não, não. Não fala isso, homem. Que isso? Então, estou aprendendo, né? Sempre aprendendo. Sempre. É, estou aprendendo. Manolo, então, olha só. Já são 9h46 e eu vou querer agradecer demais a você, a sua presença aqui. Sua presença aqui valeu ouro, tá? E eu quero dizer para você que você já é um amigo da resistência científica. Você vai ser divulgado pela resistência científica. Assim, porque você faz um trabalho humanitário. Só pelo seu trabalho humanitário. E eu peço a você agora, eu abro o espaço para você, para você fazer o seu comercial. Faz aí o seu jabá. Fala sobre o seu canal. Fala sobre o Duolibras. Anuncie o teu curso do dia 29. Fica à vontade para você falar sobre o Duolibras agora. Aproveita que você está com toda a resistência ouvindo. E faz o teu comercial, cara. Aproveita e joga Duolibras agora para toda a rede conhecer. Explica o que é Duolibras. Anuncie o teu canal. Faz o teu jabá. Faz o teu comercial que você merece. Um abraço. Obrigado pela oportunidade, Marcos. Então, no Duolibras, a gente tem... Eu ensino língua de sinais. Nós temos conteúdos gratuitos e tem o curso pago. Para quem não tem condição de comprar o curso pago, não tem problema nenhum. Nosso objetivo principal é fazer a diferença na vida dos estudos. Que é, se você prender um sinal hoje, um sinal amanhã, um sinal amanhã, um sinal um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, você vai fazer a diferença na vida dos estudos amanhã. Num mercado, que ele está com uma dificuldade. Num posto de saúde. Então, por isso, a gente tem vários conteúdos gratuitos. Nós temos três lives por semana, inicialmente. Nós temos live na terça, na quarta e na quinta-feira. Terça-feira é uma live que eu ensino língua de sinais. Quarta-feira é uma live que eu ensino para você praticar libras. E na quinta-feira, para quem quer ser tradutor em trato de libras, no meu canal do Insta também, lá no Instagram, na rede social do Insta, no Facebook, a gente posta stories ensinando frases, ensinando sinais, a gente ensina muita coisa. E eu criei um curso completo da seguinte maneira, bem diferente, assim. Em vez de ficar aquela coisa amassante, ah, isso aqui é sinal de cachorro. Esse é sinal de lápis. Isso aqui é gato. Ah, fica cansativo aprender língua assim. Então, eu falei, como criar um curso gostoso? Eu aprendi libras como? Eu aprendi libras desde que menino, tendo contato com os surdos. Então, ah, eu ia comer um lanche e eu chamava um surdo. Então, daí eu aprendi a sinal de lanche. Qual é o sinal disso? Qual é o sinal de pneu? Sinal de carro? E eu fui aprendendo assim. Ah, vou jogar um videogame e chamava um surdo. E agora, qual é o sinal de videogame? Qual é o sinal de lutar? Qual é o sinal? E eu fui aprendendo no dia a dia. Eu falei, puxa, por que não criaram um curso assim? Então, eu criei 120 episódios de um mini-seriado, uma série de Netflix, que são situações reais. Que são dois, três, quatro personagens, vários personagens ali em cena, que vão conversando. Eles vão, ah, hoje a gente vai no mercado. Cada um é o melhor do que o outro. Um é o melhor do que o outro. Tem o que a gente dá, tem o que dá um bala lá. E tem o que... Melhor deles é o Jacquin. Com certeza. Adorei o Jacquin. Olha que eles são, sabe? Ele sabe que o cozinheiro, um cozinheiro, um personagem cozinheiro, que era francesa, todo metido. Então, ele ensina... Por que eu coloco vários personagens? Porque assim, não tem gente que fala... Cada pessoa tem o jeito de falar. Eu falo mais rápido, tem gente que fala mais desvaliar, que é mais zen. Tem pessoas que são mais sérias, tem pessoas que são mais arrogantes. Cada um tem um jeito de falar. E isso não é o português. A escolha das palavras que aquele... Uma pessoa mais... Mas foram malas palavras, mas não. Uma pessoa mais... Inclusive, eu quero... Parabenizo o Bruno para mim, porque depois que eu levei os ouvintes para o canal dele, ele começou a legendar os vídeos dele e fazer a Libras mais devagar. Para quem não sabe Libras poder entender. Eu bato palmas para o Bruno e agradeço muito isso a ele. Obrigado, Manolo. Muito obrigado. Imagina, imagina. Que tranquilo. Então, a gente está com inscrições abertas para o dia 29. Agora tem a pré-matrícula. Para quem quiser conhecer um pouco mais, vai entrar no grupo VIP do WhatsApp. A gente vai mandar aulas demonstrativas. Nós vamos fazer alguns vídeos exclusivos para quem entrar nesse grupo, que é uma pré-matrícula. E no dia 29, só no dia 29, eu vou abrir a matrícula para o meu curso no dia 29. Então, quem quiser, aí está muito convidado. Quem quiser conhecer também. Ah, mas eu não quero comprar o curso, não tem problema. Não precisa. Pode vir assim nos vários conteúdos gratuitos para que você aprenda Libras. O que a gente quer é que você aprenda Libras. Ah, mas eu quero aprender mais. Eu quero me especializar. Eu quero saber. Quero conversar bem com o surdo. Então, daí nós temos o curso. Que daí, com o curso, você vai lá em dois, três meses. Você está conversando com o surdo mesmo. Isso real. São reais. Vários ouvintes já concluíram. O curso pago dá direito a certificado de intérprete registrado. De intérprete, não. De intérprete, não. Porque é um curso de Libras. É que nem curso de inglês. Não importa se você aprendeu inglês. Não necessariamente você é um tradutor intérprete de inglês. Ah, tá, tá. São coisas diferentes. Claro, eu já aprendi isso com a Arlen. Mas, se você não sabe a língua, não tem como você fazer um curso de tradução. Você vai lá, vai aprender sobre técnicas de tradução de inglês, termos, tal. Mas você não sabe inglês, só adianta. Então, por isso, se você quer ter um intérprete de tradutor, também é bom que você aprenda a seu curso. Porque você vai dominar ali, vai conseguir entender a língua. E daí, você pode partir para o curso de tradução que a gente está preparando para vocês para o ano que vem, que vai ser também. Mas isso aí é um segredinho aqui. É, infelizmente, nós não temos ainda um concurso para dar um certificado de intérprete. Infelizmente, acabou, né? E para Libras acabou, que era uma profissão que tinha que nem tem no inglês, no Teufel, que tem no inglês. Tinha para Libras também, mas acabou em 2010. Infelizmente. Em 2015. Desculpa, em 2015. Acabou. O governo não quis mais continuar, mas vai ser mais para frente aqui. Infelizmente, esse governo está tendo uma tensão. Eu não sou de política. Para mim, política é tudo igual. Mas, infelizmente, esse presidente, a esposa dele, estão pensando muito mais nos surdos. Estão levando a língua de sinais para mais pessoas, mais vidrivel. Então, isso está ajudando muito a comunidade surda, muitos ouvintes. Talvez porque a primeira dama, ela interpreta, né? Sim, a Michelle, exatamente. Ela sabe Libras, exatamente por isso. Ela está ajudando a língua de sinais. Michelle, Michelle, esse é o símbolo da Michelle. Pode falar da Michelle aqui, não é Michelle? É o M, né? Michelle. Para frente, para frente, assim. Para frente. Para frente, está certo. Falou, meu amigo. Maravilha. Manolo. Muito obrigado pela atenção, galera. Muito obrigado. Obrigadão pelo convite, Marcos. Valeu pela resistência aí. Tamo junto. Valeu, galera. Desculpa, eu tenho que sair assim. Qualquer coisa, pode marcar outro dia. A gente fala mais sobre outros assuntos. Grande abraço. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto